Música Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu mais uma vez aqui na região de Bernabé, município de Esperantina, Biauí aqui para conversar com a nossa amiga Deuziane Deuziane que é vizinha, amiga e parece que parede da nossa amiga Janiele que é filha do Queima Lata, mora aqui está passando pela situação difícil, aquela história toda do nosso povo sofrido nordestino é final de tarde, olha só como é que é a paisagem as cabras pastando olha que paisagem bonita isso tem que ser contemplado temos que apreciar a paisagem que faz bem para os nossos olhos, é um colírio a direita tem uma casa de palha, de adobo e de palha só faz lembrar aí as décadas de 70, 80 até os anos 90 que praticamente todas as casas eram de palha e parede de adobo, até mesmo de taipa e as casas de telha que tinha na região, que tinham na região, às vezes era de um fazendeiro era de alguém que tinha mais condição ainda bem que tudo mudou, hoje ficou mais difícil ver as casas de palhas esta região aqui é uma região propícia para criar cabras e a casa da nossa amiga Deuziane, aqui está Janiele já está me esperando aqui tudo bem por aí? é aqui mesmo né? é pronto nossa amiga Deuziane vamos entrar vamos entrar daqui a pouco eu vou mostrar aquelas paisagens ali, que tem bastante pedras ali um lugar muito bonito e aconchegante portanto nossa amiga Deuziane, que é a irmã da Roselene, que mora nesta casa aqui já há alguns anos Janiele vai guardar a criança né? tudo bem Deuziane? tudo bom na verdade a gente já conversou em alguns vídeos já lá na casa da Janiele né? já não foi isso Janiele? foi e aí você me falava que é uma pessoa que você tem uma afinidade muito grande e aí na situação mais difícil você sempre dê uma mão para ela aqui e às vezes também sem nem poder também né Janiele? às vezes sem nem poder mas dá uma mãozinha para ela sei no entanto que seu pai que é parente do seu Luiz Joana né? é que é o seu João o pai dela é sobrinho do meu pai então seria sua prima? ele, o pai dela é meu primo ela aqui para mim mesmo é ser irmã ah pronto, é além de prima, é como se fosse irmã portanto você já mora aqui há quanto tempo já? está com mais de um ano lá mais de um ano, e antes você morava aonde? antes mesmo, no começo eu morava aqui e não ia ah, você morou aqui na região né? aqui nessa casa aqui já está com mais de dez anos, eu moro aqui é sei, mas aí você vem de um relacionamento, você teve uma filha cadê ela? está para a escola ela que tem quantos anos? ela tem sete pronto, no entanto você mora com a sua filha de sete anos de idade e aí como está sendo assim a questão de viver? você mora só né? você tem um relacionamento, mas aí de vez em quando, viaja, volta né? é provisão não é não, Deus não é que é o seu segundo relacionamento né? então você tem só uma filha, aí mora aqui e aí como é que você, você faz o que assim para se manter e manter sua filha? eu mesmo aqui faço só, algumas coisas meio de dentro de casa a luta de casa né? só mas ela aprendeu a fazer um bolo, um biscoito, um crochê, você sabe fazer? é, crochê não sei fazer não, mas bolo eu sei sabe, olha aí Janiele, queima a lata né? queima a lata mas você nunca trabalhou em casa de família? não sei e aí quando você teve o primeiro relacionamento, você morava em que outra região? aqui mesmo ah, sempre aqui, certo no entanto você ficou na casa com a sua filha e vejo que sua casa também não tem piso né? não deu certo? deu não botar um piso de cimento? deu não a Janiele me falou, olha, acho que eu preciso, preciso conhecer a história da Deuziane uma, como você falou, e além de uma, é uma, além de prima é como se fosse uma irmã desde quando eu, eu estava com 14 anos que eu moro ali na minha casa, eu já conheço ela né? a Deuziane, ela é uma pessoa que passa muita necessidade, eu sei né, como é, às vezes quando ela chega lá em casa, aí eu já sei né, aí eu já, quando eu posso, eu dou uma mãozinha, às vezes nem, até sem ter, mas sei como é que é a Deuziane, ela é uma pessoa boa, assim, quando a gente pede um favor em ela, ela faz é um coração gigante né? é sei então meus amigos, você que acompanha aqui os vídeos do Chico Museu, às vezes você nem sabe que antes da gente gravar, a gente fala tudo como é que é, como é que se comporta o vídeo e também agora a gente está trazendo para os vídeos também, explicando como é que é, no entanto, esse vídeo que é para a internet, você sabe muito bem disso né? tem que ter a sua autorização, a sua licença, que esse mundo inteiro vai assistir você raramente um vídeo desse é tirado do ar, só para alguns comportamentos, algumas situações, entendeu? no entanto, são vídeos que a gente mostra a sua realidade, como ela é a gente não pede nada, nem pode pedir, o YouTube não permite esse tipo de vídeo pedindo eu mostro a sua realidade, onde você vai contar a sua história, conforme está sendo aqui, a realidade como ela é você está entendendo? sim olha, uma vez passada aí para mim, foi difícil debaixo dessa casa, porque logo as páias realmente se acabou aí eu tinha que, não tinha nem canto para me ficar, porque tudo que tinha dedicado molhava sei aí só caçava um cantinho mesmo para eu poder não me molhar mas a casa minha estava toda, não chega mesmo se está com as estrelas mas tanto, às vezes para cobrir uma casa dessa aqui, gente, de palha, apesar da palha ser difícil embora ela fosse fácil, mas também tem sua despesa, tem que pagar para tirar, para trazer até aqui antigamente era de graça assim, o dia que fosse cobrir, os amigos se reuniam para cobrir hoje em algumas regiões ela tem que pagar mesmo a diária para ajudar a cobrir e aí nem você e nem sua família não teve condição de cobrir de telha, né? sim e aí por enquanto está de palha, e aí se aproxima o verão que dá aquele medo porque, gente, é uma casa muito, eu sempre digo nos vídeos, é uma casa confortável, fria, muito legal mas no verão, qualquer faísca que passe longe de casa de palha eu sei, realmente tem seu perigo a nossa amiga Deuziana, você tem quantos anos? eu tenho 26 26 anos de idade, tem uma filha de 7 anos de idade e mora nessa casa há mais de um ano, mas sempre, sempre morou, agora tem uma época que você se ausentou daqui, não foi? foi entendi tudo bem, Janiela? aí eu vivo mesmo aí, aí ela está ficando com os pais tudo ruim de novo, acho sei, mas qual é o seu sonho, assim, olhando para a sua casa, seu sonho é o quê? cobrir de telha, cobrir de palha, qual seria, assim, o seu desejo? o meu sonho é de ter uma casinha mais, mais elegante sim, mas essa aqui está elegante, se cobrir ela de telha, rebocar as paredes, botar um piso você não acha? acho, mas eu queria, assim, tirar o lado do meu quarto, do lado da seita mesmo ali sei, você quer fazer uma mudança na sua casa e aí, como é de adobo, você perceber que já está até rachado aqui, gente, olha só a parede de adobo tem esse detalhe de, às vezes, racha, enfim só sei que vocês aqui moram numa região muito bonita, uma região bem tranquila porque aqui já é final de rua, né, de estrada e aí, é, deixa a comunidade mais tranquila não tem aquele trânsito, as pessoas subindo e descendo toda hora, né? lá na janela já é mais movimentado bom, no entanto, você sabe que esses vídeos tem pessoas que ganham através da simpatia da força divina, da sorte, ganham presentes você está consciente de que tem pessoas que ganham, tem pessoas que não ganham você tem essa consciência, né? porque a gente está trazendo toda essa conversa no vídeo porque há algumas situações que dizem que eu prometi casa eu nunca prometi e nem vou prometer casa para ninguém porque não é eu que dou casa é através do canal onde a gente é essa ponte exemplo disso é a nossa amiga, o pai da Janiele que mostramos lá no primeiro vídeo a Dana Rosa só falava que queria a saúde dos pés e uns trem para a cozinha então, tiveram a sorte divina de ganhar uma casa linda e maravilhosa a qual a família aqui nunca deixa de agradecer no entanto, é um canal de possibilidades você está entendendo? estou você poderá ganhar um bom dia ou poderá, entendeu? você está entendendo, né? quero que você entenda porque antes a conversa eu gravava fora do vídeo explicando como é que é mas aí como é que o nosso amigo que nos assiste a gente vai saber dessa conversa onde a gente deixa bem claro de que eu sou só uma ponte e tudo que, se porventura você vier ganhar vamos dizer assim, um real eu vou deixar um real e essa mesma entrega de um real é gravado e voltado novamente para o YouTube estamos aqui com só um instante, minha colega porque o vídeo aqui grava esse barulho mais do que a nossa voz aqui, viu? é a criança brincando ali com barro no entanto, você tem vinte e três, né? eu vinte e seis vinte e seis ainda jovem e aí a gente tinha falado com a Janiela essa questão desse esclarecimento onde a gente mostra, conta a história mas agora, com essa diferença da gente estar falando no próprio vídeo desse mundo de sorte e de possibilidade, entendeu? no entanto, o seu vídeo vai estar na internet tá bom o Brasil inteiro é melhor do jogo só o Brasil? o mundo o mundo e aí, desejar para você boa sorte que os anjos digam amém no entanto, que você sonha com a sua casa uma casa melhor mas outros sonhos assim de luta, de sobrevivência o que você pensa assim de montar para ganhar dinheiro criar uma renda porque também, tipo assim a gente também está trazendo pessoas para o canal de que se porventura tiver sorte de ganhar algo que você consiga multiplicar que consiga andar com as próprias pernas porque aquele velho ditado dão-se a vara de anzol, né? e a gente vai pescar você pensou em alguma coisa do tipo? se você pensa em fazer alguma coisa vender alguma coisa trabalhar com o que? você pensou? trabalhar com o que? a gente está pensando, né? está em processo você estudou ou você fez tex-série? eu fui até a terceira terceiro ano? ou a terceira série? terceira série sabe ler, sabe escrever, né? então, dá muito bem de anotar as receitas para fazer bolo nunca pensou onde fazer bolo e vender aqui na vila? o meu sonho eu tinha vontade de fazer era pastel que me vender você tem vontade de fazer pastel ou você sonha realmente trabalhar com isso? porque tipo assim eu já fiz uma vez sei porque também há essa questão muitas pessoas nós gravamos vídeo também tinha esse desejo de fazer pastel fazer bolo de fazer outras coisas de cuidar de horta que muitas delas ganharam toda uma estrutura para isso e hoje não fazem isso então, o que fica também bem claro no vídeo se porventura você vier ganhar uma estrutura para ganhar pastel você abraça com toda a força, né? toda a força porque a gente vai mostrar o desenvolvimento o andamento é bom a pessoa ter assim uma venda no ano passado hoje em dia sábado tu? mas importa, importa? ou em janela eu trazia ela para casa o pessoal me mandava mensagem e foi que houve que você parou? nesse caso você comeu todo o capital porque tinha que ter ficado para a continuação do próprio negócio eu também me emprestava um pouquinho de dinheiro aí eu comprei para me poder revender aí do que eu revendia já ajudava nas despesas de casa eu acho melhor você voltar com essa sua ideia porque às vezes os grandes negócios começam de um pequeno negócio começam de uma ideia tão simples de 5 quilos sei aí você dividia, né? não, eu vendia mesmo 5 quilos por tanto ah, entendi só uma barra mesmo uma barra agradora eu estou falando aqui só um exemplo de situação não estou falando de você é seu primeiro vídeo que a gente está deixando bem o negócio que eu fiz no ano passado deu bom deu para arrecadar um dinheirinho para ajudar nas despesas de casa pois é, pastel eu sei fazer o negócio que eu tive mais mas o que é que lhe falta para fazer pastel? o que falta mesmo é só massa as outras até para tudinho tudo, né? tudo mas você tem aqui o espaço a gente vai mostrar aqui a sua casa por dentro você tem um espaço onde você pudesse trabalhar com pastel? aqui tem uma repiquinha sei mas eu acredito que até fora aqui dá não dá não? dá mas é tipo assim você não tem um outro outro sonho outra vocação porque trabalhar com pastel tem que assumir um compromisso de na terça-feira quarta ou todo dia ou sábado ou domingo de você estar realmente com o pastel feito porque as pessoas vão lhe procurar todo dia todos os meses entre ano e ano entendeu? eu sei não é só aquela questão não vou fazer pastel mas não porque eu vi que não dava para mim então não tem essa, né? agora o bom também o pudim eu também sei fazer sei bem feitinho mas já tem o fogão aqui de quatro bocas seis bocas? eu tenho dois fogões ali mas um não vou usar não porque ele já pegou chuva foi? os fogões dela são antigos não presta mais nada você comprou ou ganhou? não presta ainda eu só ganhei mesmo ah, certo mas não tem um botijão não não, né? eu não as irmãs estão sabendo nada eu sei de tudo então eu quero que meus amigos que estão assistindo o vídeo entenda porque que a gente está com esse novo tipo de vídeo onde a gente está trazendo os bastidores a qual a gente combinava a qual a gente falava antes de gravar como é que é que eu sou uma ponte que tem pessoas que ganham presente outras não ganham então a gente está trazendo para o vídeo para que tanto você escute essa nossa conversa aqui como nossos amigos inscritos vejam também a essa conversa não fique chateada nem triste que não é com você eu espero que você tenha a oportunidade de de ganhar uma estrutura para fazer pastel e que você faça valer a pena de eu vir gravar vídeo daqui a seis meses daqui a um ano que daqui a dois anos que você possa estar progredindo porque a ideia agora é progredir é ter uma oportunidade e com essa oportunidade você voa lanjo tem gente que ganha mil reais e desse mil reais ele faz até cinco mil reais ou mais tem gente que ganha mil reais e com dor de desapareceu não é o caso gente não é o caso no entanto eu estou vendo lá atrás que tem um poço não é um fogão velho que tem para lá sei a mim pareceu mais um poço no entanto você mora no que é seu você pode que é do seu pai né e aí tem essa casa aqui aí tem umas plantas aqui em frente tem umas plantas que eu gosto de plantar aí sei mas deixa eu voltar aqui o assunto do pastel você fez pastel uma vez gostou da experiência ou você sempre pensou de fazer pastel mas ele falta essa estrutura você aprendeu sozinha ou foi com alguém eu aprendi com a prima minha ah certo ela só me ensinou aí eu fiz em casa sozinha aí gostou da ideia gostei sei é você tem 26 anos de idade é uma jovem que você acredite no seu sonho que você possa lutar por isso e depois você possa estar vivendo o seu próprio suor do seu próprio serviço assim trabalhando em casa e quando as louças estiverem tudo suja compre sabão lá na Janiele e vai limpar é porque você você teve uma ideia que ninguém teve aqui na região e você ficou sem referência por isso que eu digo compra seu material para voltar novamente você melhorou agora ou estava nervosa não estava nervosa não já tinha dado as frunelas entrevistou outra vez não fiquei assim não ah certo já tinha conversado em outro momento eu queria ir lá em casa não é boa é a Deuziane que é que é amiga da vizinha e parente da Janiele depois eu vou mostrar aqui a sua casa tá um pouco escuro tá aí você tem luz tem água aqui né tem sei a televisão está funcionando está aqui em cima de umas grades de cerveja tá dá para assistir os filmes né dá e agora assistir o seu filme é no entanto gente olha só é tudo na no chão é nem chão batido é chão solto mesmo né é sei aqui a cozinha vou rematar não está funcionando na geladeira não né na geladeira e ela desmantelou aí está parada mas o que tem dentro assim né é só ver no rasinho que eu guardo aí dentro aí você bebe água gelada onde se conserva as coisas nós bebe daquele pote ali a água do pote é entendi ali era a bileira e você botou os potes botei então a geladeira não está funcionando está não você cozinha aqui na lenha é na lenha na fornalha aí fornalha né tem um uso aceso aqui em frente tem tem não e agora tem tem ah senhoras e senhores que ele está um pouco escuro 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 bom conforme você disse você tem dois fogão mas nenhum esse daqui não presta porque ele já tomou muita chuva sei sei aí já enferrujou por dentro já esse aqui aí esse aqui também já está também bem aí esse daqui ele está funcionando ainda mas o forno está prestando o forno dele dentro está prestando aí aqui só dispensa então restante de arroz açúcar e outros produtos é só tem essa ideia dele no momento só aí aqui eu só guardo mesmo só rasia porque aqui não não tem muita coisa seu armário só pronto as paredes de taipa no passado usou lamparina aqui alguém parece que mexia com tarrafa em gancho aqui é o meu pai ah sim seu pai que é o seu João é que não enxerga mais né perdeu a visão certos tempos atrás aí agora tem um quarto aí em toda a sua casa só tem uma lâmpada né só uma lâmpada que aí clareia aqui um pouco para cá um pouco lá para o quarto lá e para a cozinha esse adaptor aqui é uma pia é uma pia está até quebrada aqui sim sim mas tem água aqui tem? tem água aqui só que a água faltou água sei não é direto né é não sei não é o dia todo aí tem que aproveitar o período que ela está 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 no cano né eu sei pronto e aqui é o quintal aí é o quintal ali o banheiro então você pede goiaba pede caju aí o forno ali você cobriu bem coberto cobri em casa da chuva entendi agora vamos mostrar ali o seu quarto e como é que está por lá é a casa da nossa amiga Deusiane está certa aqui a hora ou está? está não né? está não está não está dizendo que vai seis horas seis horas encontramos aqui um gato que dorme que esqueceu de que dia é hoje é só dorme em cima dessa cadeira sei olha essa parede aqui já caiu o barro aqui é difícil isso é? é sei que dava de remendar aqui né é uma estante aqui tem um som a coberta mas está funcionando tá? está funcionando ele ah certo entendi que é para ouvir para desestressar né e o quarto é isso aqui e aqui é meio subindo aqui ó é a gente sente aí esse bêso que não era da sua criança? era da minha criança mais pequena que era ela e era um bêso de madeira mesmo muito bom aí quando a chuva vem de cá molha aqui olha esse aqui todo é porque ficou do lado da tacanice que chamam aí você guarda essa roupa aqui na rede ou na corda na rede a janela é sem segurança só escorado com o pau atrás é minha gente mas não se atreva a mexer aqui não hein não a carreira vai ser grande viu aí aqui entendi é a história da nossa amiga Deuziane que mora aqui em Bernabé aí nesse saco aqui seria o que? só roupa ah só roupa eu pensei sabe o que era? milho, feijão é não entendi pois vamos conversar ali fora pois é aqui eu acho assim assim mais pequena porque o que ia ter era mudança assim nessa casa porque quando chove aqui a água renda ali olha ela enche aqui dentro de casa ah sei que é o declínio aqui a descaída é aí quando ela passa aqui na porta fica parecendo um rio dentro de casa sei a água entra todinha mas quando você fala de mudar mudar o jeito da casa né? é mudar o que ia mudar pra ali sei acho aquele lugar ali mais melhor sei mas você pensa em fazer de tijolo mostrar aqui no fundo da casa aqui é a ideia essa ideia é fazer de tijolo né? que é é seguro e garantido garantido sim aí lá no fundo é a casa da sua irmã Rosilene é entendi esse daqui todinho até nem dar com o dela por lá é nem o mais dela ah entendi seu pai já deixou bem claro que é de vocês duas né? é que são três irmãs são e o bem te vi aí o meu era a mudar daqui pra cá mesmo sei ia ficar mais melhor que a água entrava muito ali quando ia andar da posteira pra cá a água entrava toda imparente de casa entendi é aquela coisa nosso amigo Deus Né sonhar, acreditar, lutar, batalhar que tudo vai dar certo vai por fé em Deus vai dar certo no entanto muito obrigado se inscreva aqui no canal deixe seu gostei compartilhe com seus amigos valeu Janiele valeu obrigado aqui estamos nós estamos nós aqui é o jeito igual o André muito obrigado você quer falar mais alguma coisa nossa amiga Deus Né não o microfone está aberto para a senhora fazer seu discurso eu agradeço a ele por ter vindo aqui obrigado por ter vindo aqui na minha casa vindo mostrar pra você de nada obrigado por tudo eu que agradeço por você deixar gravar sua história para o mundo inteiro muito obrigado muito obrigado mesmo obrigado e dizer que muito em breve o seu vídeo vai estar no ar com a sua autorização certo nesse mundo de possibilidade onde sou uma ponte repetir aqui eu sou uma ponte viu nossa amiga Deus Né você sabe o que significa isso? eu sei não ele mostra as histórias para o mundo inteiro eu conto a sua história para o mundo inteiro assistir eu atravesso você e tento a sua história para o outro lado do rio tá é uma ponte tá certo? tá e muito obrigado muito obrigado a todos se inscreva aqui no canal obrigado tchau 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 Legenda Adriana Zanotto